Olha o franguinho bravo aí, olha o franguinho bravo aí, olha Mal cresceu já tá nessa valentia brava, olha Calo de briga? Ainda é um frango ainda Olha o bichão como é valente Vai ficar um galo danado, vai ficar um galo bom Galo pra briga E aí, rapaz Olha Esse aqui tá preso porque esse aqui arrumou uma briga com... Ficou solto no meio dos outros, aí os outros acabam machucando a cabeça dele Foi ver de manhã, nós levantou e tava cacetando ele, coitado Ficou todo machucado e agora nós tivemos que soltar ele aqui sozinho pra poder ele se recuperar Coloquei remédio dentro do potinho dele ali pra ter um pozinho que você compra numa casa de ração O remédio aí você coloca pra ele melhorar, aí vai melhorar Ele tá melhorando O lagazinho já tá se recuperando já O que brigou com ele tá aqui, olha Esse vermelhinho aqui ó Não pode deixar ele junto com os outros não Se deixar ele bate naquele preto Bate aquele outro amarelinho Isso aí é o perigo, esse aqui ó Não pode deixar As outras aqui ó Essas três Aqui é fêmea Três frangas Então não tem problema deixar com ele Os três tem problema, mas se deixar junto com os outros Aí briga não acerta Soltar ele Soltar ele É complicado Esse aqui é um perigo Esse aqui é muito bravo Bravo demais Chão O problema não é que a sentença dele tá marcada A panela Minha mãe vai qualificar o lado dele Já já Vou mostrar o que ele fez com o outro lá Esse aqui ó Ele só faltou matar esse aqui ó Coitado Ficou até cego de um olho, coitado Só tá se recuperando Se recuperando devagar Que tal Ele ficou cego de um olho Vamos ver se ele vai melhorar desse olho Coitado Aí ó Ele ficou cego de um olho por causa do O outro frango O outro frango Olha isso, tá enxergando de um olho só Não tava enxergando um dos dois Nenhum dos dois tava enxergando Aí eu fiz um negócio ali Passei uma pomadinha E melhorou Tá melhorando agora Pra tá enxergando de um olho Já O outro brigão aqui ó O brigão aí ó Deixa ele que ele vai pra panela já já Deixa ele completar 18 meses Que é o Bolsonaro Seu Seu bico aberto Deixa você Vai pra panela Logo Você tá brigando demais viu E aí E aí